Hino a São Bento Abade Legislador, doutor prudente e venerável Que sobre o mundo em altos méritos virais Vinde de novo o São Bento completado Com a fulgente luz de Cristo clareado 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 E o trabalho sustentado pela prece Puniu a todos em um mesmo coração E o trabalho sustentado pela prece E o trabalho sustentado pela prece Puniu a todos em um mesmo coração Com a fulgente luz de Cristo clareado 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 Com a fulgente luz de Cristo clareado